Pessoal, tô aqui com um produto Nike, comprado nas lojas Kings, site lojas Kings, site pra galera que se amarra numa linha bem urbana, né? Tá aí, mais uma encomenda, deixa eu ver certinho o endereço, dado certinho aqui, vou interromper o vídeo pra abrir a embalagem aqui e já volto. Tá aqui, abrindo. Aqui é o mesmo modelinho, moletom Nike, lançamento. Tá bem embaladinho, como sempre. Moletom bem, bem agradável, bem confortável, bem pesado também, mas é uma linha de bermuda muito bacana. É uma boa combinação aí pra quem gosta de usar na academia, casual, ela tem diversas formas de uso aí. Tem um bordado, tamanho legal, isso aí. Bolso traseiro, importante ter o bolso traseiro, pergunta que faz muito volume. Fica aí. Fica aí. Tchau.